E aí, Henrique Roderick Silva. Convido ainda os alunos da Escola Municipal João Francisco Capetinga. Convido agora os vereadores eleitos pela Escola Estadual Padre José Coelho, titulares e seus suplentes. Vereadora Emanuele Maiara da Silva Santos, suplente Natália Borba Vaz de Barra. Convido também da Escola Estadual Padre José Coelho o vereador Ricardo Oliveira e o seu suplente Jonatas Ramos Leite e o vereador Elias para entrega dos diplomas. Convido também a vereadora Clarice de Oliveira Xavier Godinho e o seu suplente Mário José de Lima Silva. Convido também o vereador... Convido agora os vereadores eleitos pela Escola Municipal Sebastião Dias. Vereador Reinaldo Francisco da Silva Júnior e sua suplente Júlia Maria de Oliveira Cazuza. Convido também o vereador Nicolas Davi Borba Martins e sua suplente Johanna Luísa Silva Gortigio. Convido o vereador Tiago José para entrega dos diplomas. Convido também oiliáriofitrião Tribunal. Convido também o vereador João Dijo Var de Barra. Convido também o honramento doании da Silva voce Geraldo. Convido também o vereador lightning Robinho e sua suplente Júnior e seu suplente Júnior. Passa a palavra para o presidente da Câmara, Reginaldo Hernani. Gomes, em agradecimento a promoção e realização da festa, convida a senhora Maria José de Souza Bom Tempo, para fazer os valores, viu, esse momento é muito significativo, é solene, de muito